Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan E galera, o negócio é o seguinte, eu vim fazer esse vídeo aqui rapidinho, na verdade Porque vou mostrar pra vocês aqui, vamos clicar aí no super shopping Quero mostrar pra vocês que tá acontecendo alguma coisa no mapa Eu já fiz um vídeo hoje de manhã, mostrando o lance do... Daquele transmissor de rádio, de rádio frequência, né Eu acho que ele recebe e envia simultaneamente Tecnicidades do videogame O lance é o seguinte, pelo que acontece aqui, parece que ele recebe e envia ondas magnéticas Ele está recebendo, olha só, está ligado, tá vendo? De manhã eu não tava ligado, fiz um vídeozinho pra vocês aqui, era umas 10 ou 10 e meia, não lembro E agora são 11 e pouca da noite e ele está ligado, olha lá, funcionando, tá ligado do chão Tá vendo? Olha, olha as ondas passando, dá pra ver, pô Olha que bizarro, as ondas ali, ele está recebendo as ondas, está enviando, olha Dá pra ver o facho das ondas aqui E a máquina ali está ligada também, vamos ali, vamos ali, vamos ali, deixa eu pegar uma madeira aqui E vamos lá ver de pertinho, se não ela funciona Faz um barulho também, olha E ele vibra também Olha, dá pra ver as ondas aqui, olha Tá ligado nessa máquina, que ali só recebe e envia Tá ligado nessa máquina aqui, nessa giradora, no caso é quase um... É quase um dínamo, quase um motor ali Olha, ele fica circulando, tá vendo? Dá pra ver as ondas, olha Circulando, tá vendo? Dá pra ver melhor, dá pra ver as ondas circulando Mas o engraçado é que ele está vindo pra cá, né Ele deve estar recebendo realmente, esse aqui está recebendo As ondas, olha E caindo nesse girador aqui Cara, o que será que vai acontecer aqui? Realmente, amanhã vai acontecer alguma coisa Talvez de manhã vai acontecer Bom, é a dúvida Está ligado Funcionando, o que será que vai acontecer com o Super Shopping? Será o fim do Super Shopping? Provavelmente Essa área aqui vai acontecer alguma coisa Tipo, vai acontecer igual em Torres Niel Que virou a Cidade Torta, né Olha lá, Cidade Torta Talvez aqui vire também um shopping antigo, sei lá, alguma coisa do tipo Bom, vamos ver Só aguardando pra gente saber Se você gostou desse vídeo aqui, se você não sabia disso aqui Tá bem interessante Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais Falou? Agradeço a audiência Deixe o like, compartilhe com os amigos Tá ligado Vamos se aguardar Um abraço Antes de ver Até a próxima Eu59 Eu sei que a vida que vai e vai piorar Tchau, tchau